Bom, a gente saiu exatamente da parte da construção da alvenaria, da parte mais, vamos dizer assim, mais rústica, mais pesada, que é a base, que são os pilares. E a gente vem exatamente agora para a construção do monumento de Campo Sá, diretamente para Saboeiro. E a gente encontrou aqui exatamente o escultor fazendo, com a mão na massa, já trabalhando. A última vez que tivemos aqui, há cerca de um mês, com o padre Wilton e outras pessoas, o Ezequiel também estava, o Bibi também estava, a gente acompanhava, era aproximadamente 3 metros. Hoje, qual é a altura da Santos, o quê? 8 metros. 8 metros. E a progressão daqui, passo a passo, agora, será o quê daqui para o tempo? Após a confecção do termino dos 8 metros, vai para a fibração. Depois da fibração, aí seguimos aumentando o tamanho dela. É verdade que vai se cortando, pouco a pouco, até se chegar a uma determinada altura? Vai chegar na medida proposital dela, que são os 8 metros. A parte crucial, a parte, vamos dizer, mais difícil, que é o esqueleto, como se fala, ou do começo ao fim, praticamente, é um esqueleto? Não. A parte mais complicada é o que a gente está fazendo no momento, é a criação da escultura. Aí depois da fibração ou fibramento no momento? Fibração. Fibração. Pode ser fibramento também, que dá certo. Aí depois, essa fibra vem acompanhando, modelando também. A fibra vai cobrir o desenho da escultura, ela vai cobrir tudo o que eu for escupir, toda a parte da escultura, a fibra vai cobrir, todo o desenho dela. Isso parte a parte, por exemplo, vamos dizer, por pedaço, como a gente chama. Uma parte, por exemplo, de uma santa dessa, da cintura para cima, ela se dividiria mais ou menos em quantas fatias é com esse pedaço? Quatro pedaços. Quatro pedaços. A colocação, o senhor falou lá exatamente para os técnicos, a colocação é feita através de uma rendona ou através de... Talha. Talha. Mas isso acompanha na construção, na limpeza daqueles edifícios das grandes capitais, seria mais ou menos aquele tom, aquela mesma modalidade de montagem ou não? Não, não, peraí. A gente vai ter andames, a gente vai montar com andames. Toda torre que vai sustentar a escultura fica rodeada de andames. Nós montamos de 5 em 5 metros, até o processo final. O acoplamento, por exemplo, da coroa com a cabeça da santa, como é que isso acontece? Ela é puxada na talha também. Puxada na talha? Na talha. Ela, por exemplo, ela é travada, ela é parafusada ou como você vê? Ela é parafusada. Ela já sai daqui com os encaixes do perno e lá a gente só coloca e parafusa. Eu sei. E isso que a gente está vendo aqui hoje é uma modelagem através, você falava para a Zequiel, de barro e o quê? Não, é pó de serra com giz. É uma mistura de pó de serra com giz. Serragem de madeira. Depois disso aqui, praticamente, da modelagem, isso aqui foi apenas modelo. Isso aqui, praticamente, qual é a diferença, por exemplo, da Nossa Senhora da Penha para a santa que você está fazendo, esculpindo também da santa do município de Jucaz? O que muda é o modelo da escultura, do monumento. As técnicas são as mesmas. O tamanho, por exemplo, da de Jucaz, qual é? 25 metros. O tamanho da de Campsaro, no total? 21 metros. 21 metros. Fora a base que tem lá, né? Sim. Mas a base da de Jucaz seria o quê? Eu acho que são 5 metros. Não tenho lembrança do projeto do momento, mas 5 metros. Quer dizer que é um monumento mais ou menos parecido com o outro? Sim. Bem próximo do outro. A que deve ficar pronta, primeiro, pela santa seria a de Campsaro. A de Campsaro, porque está sendo programada assim. Nós vivemos um monumento, hoje, diferente no Saboeiro. Saboeiro, pela história que eu tenho, pela história que eu tive, era o seguinte. É que lá seria uma caixa de elevação da Cajesse. E se aproveitou, por exemplo, essa caixa, essa estação de elevação da Cajesse, para se aproveitar como base, como alicerce, para se colocar exatamente assim. Mas o material da de Saboeiro é o mesmo material? É o mesmo material. É fibra também? É fibra também. É diferente da do Crato, que não é fibra? A do Crato eu não conheço, mas me parece que lá é fibra também. Outras são em concreto, mas a do Crato me parece que é fibra também. Sim. Ainda relacionada nesse ponto aqui, nesse ponto que está aqui, tinta, o tempo, por exemplo, de pintura, o tempo de durabilidade, por exemplo, da escultura, da tinta e tudo, isso precisaria de uma certa manutenção de tempo a tempo? Sim, preciso sim de uma manutenção. A tinta depois da santa no lugar, depois das partes do lugar, essa manutenção é feita em que sentido? Como? Qual é o procedimento? Nós temos uma base de quatro anos de durabilidade, né? Porque é uma peça que vai suportar sol e chuva o tempo todo. Então, ao longo de três a quatro anos, ela vai começar a desbotar. As técnicas utilizadas para restaurar essa pintura, seriam as mesmas técnicas de montagem da escultura. seria armar torres de andame ao redor dela e assim fazer a pintura. Essa manutenção teria que ser feita pelo criador ou essa manutenção teria que ser feita por pessoas previamente treinadas? Pessoas especializadas no tipo de pintura. O acabamento é fundamental? É fundamental. De acordo com, por exemplo, a manutenção, a fisionomia pode, inclusive, ser modificada e ser alterada? Sim. Pode sim. Sim. Me diga uma coisa, na base dela, embaixo dela, isso é uma parte, como a gente chama, ouca? Ou não é ouca? Ela é consistente? Ou é o pilar que faz o papel? O pilar de sustentação que faz o papel? Ela é ouca. Ela é ouca. Ela é ouca, vai ter uma torre que vai sustentar ela, mas ela é ouca. Dilatação, por exemplo, balanceamento? Não, dilatação não existe, porque o trabalho que a gente executa não existe. Uma ventilação, por exemplo, isso que a gente está vendo aí, que a natureza, de repente, teria algum perigo, não está tudo previamente estudado? Não, está tudo previamente estudado. Foi passado o peso da escultura, o engenheiro deve ter feito o projeto de acordo, para sustentar o monumento, isso aí está tudo de acordo, está tudo dentro das normas. Impressiona um pouco, Erma, toda essa parte, por exemplo, dele, a convicção que ele tem de fazer esse trabalho? Olha, por certo, porque o monumento que o Pedro vem fazendo, justamente, é um monumento na Esfera da Penha, a Campo Salles, é um monumento mesmo para ficar na história. E vendo aqui as explicações dele, não tem a dúvida, né, Campo Salles vai alavancar mesmo o turismo na cidade de Campo Salles. E esse aqui, cada vez que você vem aqui, você tem se admirado exatamente, e é porque não é exclusividade, ele está trabalhando com três ou quatro alternativas diferentes, além de ter que manter o ateliê dele, que é a produção própria que ele tem para as dioceses, até para o Vaticano, e outras em comembro. Mas a gente sente um impacto, por exemplo, toda vez que ele dá um chega para lá. A cada vez que ele vem, se surpreende com o desenvolvimento da escultura. Você começou isso como, Pedro, essa sua convicção? Você trabalhou em São Paulo nessa arte? Trabalhei em São Paulo, mas é difícil porque isso é uma coisa da minha natureza. desde muito pequeno, muito criança, que eu já sentia uma necessidade de escupir, de desenhar, uma coisa muito própria. Eu queria que o Pai Jair mostrasse agora as duas santas. A padroeira de Jucás e a padroeira de Campo Salles. E o Roberto Carlos tem uma música que diz que todas as nossas senhoras são a mesma mão de Deus. Aqui no ateliê, quantos homens trabalham geralmente numa imagem dessa? Em torno de... depende da etapa. No momento, a gente está com seis homens. Na parte de filhação, entra mais uns quatro. A santa que você tem uma inspiração, que você gosta mais de produzir, Paulo. Eu gosto de todas, porque todas representam Nossa Senhora, Maria. Então, eu gosto de todas elas. Eu gosto de todas elas.